Um pouco menos ágil, porque ela entra em alguma forma de normalidade, mas isso é parte da profissionalização. Não que é tarde, né? Ela tá demorando, e eu aguardando todo mundo do grupo por tudo que ele faz. Gostaria de perguntar como ele e a Luciana trabalharam, trabalham com os filhos deles, a independência, porque sabemos que muitos jovens se acomodam nas condições dos pais, e acabam não correndo atrás do próprio legado. O seu saiu aí, olha. Obrigado, cara. O melhor, vendedor. Obrigado aí pelo carinho aí da galera. Rapaz, eu sou desencanado com essa história de filhos, né? Como você tem o caminho de dois filhos, trabalhando, acho que é natural mesmo das pessoas agora. Então, cada um trilhar o seu próprio caminho. É, eu tô desencanado com isso. Se você pensa em deixar uma coisa, alguma coisa, não muito, mas o que fazer com o restante, ainda não decidir. Talvez, eu quero, por exemplo, uma grande parte, a partir de um certo ponto, me dedicar 100% a projetos sociais. Tem bastante dancinha na loja, né? Nada de política. Tô fora. Tão aquelas missões lá do... Mas, mas eu acho... O risco é um caminho meio que... É, mas é complicado conseguir fazer 10 lá, né? Vamos falar de 10. Ah, não. É uma tal de 10. Mas, assim, eu quero fazer trabalho social. Eu não sei, eu nem joguei esse jogo aí. Eu tenho, assim, uma inclinação muito grande. Eu gosto muito dos caras rejeitados. Ah, eu tô melhor que eu joguei. Que é o feioso, assim, os torcos. É igual a DCT, Lido. Então, eu tenho uma proposta pra te fazer aí, depois. É, cara. O Nuggets. É legal mesmo. O Nuggets. É isso aqui, ó. Flávio, no Instagram, você comparou a dificuldade pessoal de um seguidor durante a pandemia. Não, não é. Com a de um dono de uma empresa de cruzeiros marítimos ou da Disney. Como evitar que a riqueza material faça com que o lado humano nas relações interpessoais fique em segundo plano? Caralho. Pergunta boa, pergunta muito boa, não é? Essa foi uma resposta que eu dei, que repercutiu no Twitter. Vamos ver se melhora agora. Como se fosse uma aberração eu comparar a vida de uma pessoa comum com uma empresa de cruzeiros marítimos. Porque, supostamente, alguém disse que uma empresa de cruzeiros marítimos é bilionária. Como é que vai comparar com a dificuldade que uma pessoa comum pode ter? É compreensível que a pessoa, quando ela não entende a profundidade de uma dificuldade de uma empresa de cruzeiros marítimos, com uma Covid, ela acha que seja bem absurdo, ela acha que é desproporcional. É assim. É empresa que ganha bilhões. Ganha bilhões, então isso aí não tem problema. O cara é o contrário. Um dono de uma empresa de cruzeiros marítimos quebra, quebra com bilhões em dívida. Se arrebenta, se perde, chega de processo. Se tem 500 funcionários, vai ter 500 processos trabalhistas. Vai se endividar todo. Vai pagar nunca a vida dele e muitos até suicida. Então, esse perrengue é grande, sim. É muito grande, sim. Entendeu? Então, eu não sou insensível socialmente. Eu acho que uma empresa de cruzeiro marítimo tem um perrengue. Não, cara. Eu sei o perrengue que eu faço. Eu poderia ter quebrado. Eu poderia ter quebrado porque fechou as escolas, eu poderia não ter achado a solução. Quebrei. O clube ficou fechado lá, deu um monte de prejuízo lá, que teve que bancar. O clube fechado durante o Covid. E aí? Se eu não tivesse grana pra bancar, quebrava. Ah, mas o cara é bilionário. Ah, que batista também era. Estabilidade não existe. Então, ou seja, quanto mais alto, maior a queda. Percebe? Então, uma empresa de cruzeiro marítimo, ela passou a perrengue. A Disney, se eu não me engano, o prejuízo da Disney era de 40 milhões de dólares por dia. Nossa senhora. Você sabe qual foi o ponto de inflexão da Disney? Disney Plus. A Disney Plus foi a Wise Up Online da Disney. A Disney poderia ter quebrado. É uma bucha. Já pensou essa porra? Já pensou? Seria, tipo... Nossa, caralho. Eu poderia ter quebrado. É algo que... Uma pessoa tem dificuldade, uma empresa tem dificuldade, um bilionário tem dificuldade. Todas as pessoas têm dificuldade. E uma empresa de cruzeiro marítimo quebrou um monte de gente se fodeu. Milhares de famílias, cara... Isso que a gente tá falando que não dá marítimo. Fora os stand-ups, fora os cantores, fora a equipe. O Credit Carrol fechou. Sério? É. Sério? O Credit Carrol fechou. O lugar que a gente fazia evento, fechou. Caralho. Ah, mas imagina que abria essa... Vários? Não sei, cara. Fechou, faliu. Ó, vários restaurantes fecharam. É, isso é verdade. Então, assim, como assim não vai comparar? Tem comparação, sim. Óbvio, na devida proporção. É que o pessoal fala, ah, é CNPJ, então não existe um humano triste. Não, existe um humano. Quantas famílias tem? Sim. E o dono da empresa? É um ser humano. E a família dele? E a família dele. Você entendeu? Existe ser humano, sim. Entendeu? Só tem ser humano. Só tem ser humano. Tem. Então, assim, é engraçado. Eu lembro dessa pergunta. Eu lembro da treta que circulou no Twitter. E a pergunta do rapaz é boa, muito educada, muito respeitosa. Até difícil. Difícil, mas é porque eu lembro da situação. Então, eu conheço a nuance da pergunta do rapaz. E eu aproveito para você, eu não sei qual é o nome dele, qual é o nome? Está aqui, acho que eu estou aqui, Nuggets. Nuggets. Dear Nuggets. Vamos lá. Aproveito para te dizer que a sensibilidade com o ser humano, ela transcende as aparentes. Transcende os rótulos. Não importa se é bilionário, cara, é ser humano. Eu sou ser humano igual você. Não sou melhor que você e nem pior. Entendeu? E digo mais, o dono da empresa de cruzeiro que se ferrou, que quebrou, que se endividou, alguns até suicida, são seres humanos como ele é rico, o ser humano e o pobre também é ser humano. Então, ninguém é melhor que ninguém e ninguém é pior do que ninguém. Então, e as milhares de famílias da empresa que quebrou? É ser humano também. É que às vezes a construção da frase na superficialidade pode ser que a gente não perceba a profundidade da sensibilidade e, de repente, quem acha que aquele dono da empresa não merece a nossa empatia ou que os funcionários deles não merecem a nossa empatia porque, às vezes, é insensível. Caralho, aí, ó. Parece que virou, não é mesmo? O que ele tipe é o que eu tipe a dor. Desculpa, mano. O José Vicente Júnior diz aqui, fala GV, José Vicente Gvesauro. Já sei, esse é o José Vicente de 2010, esse cara, eu lembro dele. Caralho. Podem achar que a maior coisa que você fez foi o Orlando City, por causa da mídia, mas a mais fantástica foi desafiar o Mário e ganhar dele no Hunting Winners. Este, para mim, foi o seu maior ponto de reflexão. Sua liderança se consolidou. Abraço. Abraço, José Vicente. O Hunting Winners era uma campanha de endomarketing em 2003. Endomarketing? É, é uma campanha de incentivo em que a gente fez um game, a gente fez uma gamificação na internet. Cara, muito pioneiro. Em 2003 isso não existia. A gente criou como se fosse um aplicativo que os nossos vendedores acessavam, tinha jornalismo. Era um projeto multidisciplinário e a gente dividiu a empresa em duas e tinha um diretor chamado Mário Magalhães, um grande amigo, um grande parceiro e a gente fazia uma competição. Era eu e o Mário e a gente, ele está lembrando que eu venci essa competição, isso foi um ponto de reflexão. Maravilha, José Vicente. Bom ouvir de você aí. Um abraço, meu querido. O Rodrigo Trinca diz, salve, salve família. Flávio, meu nome é Rodrigo Trinca, tenho 19 e trabalho na área de vendas. Venho me desenvolvendo e gosto do que faço. Também faço parte da plataforma da Wiser e pretendo começar a vender lá o quanto antes. Como saber quando empreender e ter coragem para isso? Trinca, começa. Você já está na plataforma. Fala melhor, começa. Começa que no meio do caminho, no meio da jornada, depois de você desenvolver o teu know-how, você vai... Muitas oportunidades podem aparecer, né? Você que está na plataforma da Wiser, você acabou de dizer agora, mas não começou a vender. Não começou por quê? Você é de sacanagem. Começa, cara. Começa, meu. Começa que as oportunidades vêm. O Aposta Garantida mandou mais uma, Sassá Família. Flávio, você é foda. Me dá uma dica. Como conseguir mais clientes sem investir em marketing? É possível? Sou CLT, por enquanto, e desenvolvi um bom serviço que gera valor aos clientes. Já tenho feedback positivo, mas descobri que um bom produto, infelizmente, não se vende sozinho. Verdade. Um bom produto não se vende sozinho. Uma frase sábia, porque muita gente acredita assim, quando um produto é bom, ele se vende sozinho. Falso. O produto precisa se vender. Ou você tem grana para fazer marketing, ou você tem grana para fazer marketing. Beleza. Vocês vendem patrocínio aqui? Sim. E isso, inclusive, eu falo, cara, quando a gente formou um time comercial, fez uma diferença muito grande para a gente. Ah, que bacana. Nossa, ridícula de grande. Tu tem um time de vendas hoje. Olha aí. Quando eu comecei na WhatsApp, a gente não tinha grana. Então, tinha um time de vendas. Aí, existem vários processos de vendas que você pode adotar para poder vender o seu produto, mesmo quando você não tem dinheiro. Você tem processo de venda para a internet, de forma orgânica. Você tem processo de vendas, às vezes, por telefone, entrando em contato com os clientes, convidando, como a gente fazia. Agora, você tem que aprender. Tem N formas de você aprender. Talvez, se você fizer parte de um time de vendas de uma boa empresa, ali tu vai aprender. Eu aprendi assim. Fiz parte de uma boa empresa que me ensinou, que eu aprendi processo de vendas. O próprio Mário, que foi citado agora há pouco, não é? Eu trabalhava com ele, aprendi bastante com o Mário nessa época. E, casualmente, nós temos um produto chamado Vende-se, vendetracinhoc.com, que é uma escola de vendas. Caralho, tu tem esse S. Vende-se, vendetracinhoc.com, nós temos esse produto e dá uma pesquisada lá, vendetracinhoc.com, dá uma pesquisada lá. O que que tem do... O que que tu tem aí de infoproduto? Tu tem, assim, tirando o eyes up online, o que é mais? Meuscesso.com, Powerhouse. Powerhouse sobre o quê? É a plataforma de eventos. Tá. De eventos. De eventos. O Vendice, que é de vendas. A escola Conker, que é uma gama, são 35 produtos diferentes. Soft Skills. E estamos ainda aí na fase final pra aquisição de mais uns, talvez umas três empresas até o final do ano. Que era aquele lance que eu tava falando, multidisciplinar, relacionado à educação e tal. Exatamente. Legal. Flávio, muito obrigado pela presença, cara. Que bom que eu vim aqui, sabia? Pô. Faz dois anos que eu tava... Estamos atentando. Dois anos, a gente falou. E a próxima vez que eu voltar no Brasil, ou a gente for fazer lá no Rio de Janeiro. Me chama, pô. Vem aqui. Vem aqui. Vem violão, bate papo pra galera. Pá caralho. Cadê o violão? O cara não quer tocar, o cara não quer tocar. O cara não quer tocar. Ele tocou uma bem, mano. Traz aí, traz aí, traz aí. Só pra ficar aqui. Tá aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Só pra dar uma dedilhada aqui. Não, mas não vou, não vou tocar ao vivo porque eu não tô. Ah, só um pouquinho. É que você tá bem. Não tem que ter vergonha, pô. Toca pra caralho, cara. O Serginho e eles fizeram um dueto, tá bom? Eles fizeram um dueto, fizeram um dueto. É, ficou legal. Eles estavam ali embaixo tocando Dire Straits. Eu fiquei, caralho, os caras são picos. Mas, cara, onde é que os caras te seguem? Geração de Valor? Geração de Valor. Geração de Valor, Flávio Augusto. Me acha no Instagram, me acha no Twitter, me acha no tipo de cantar. Foi bom demais estar aqui. Parabéns. Tenho orgulho de ver o crescimento de vocês. É o carro. Estão no racho com o seu corpo. É o carro. Fui orgulhoso de ver o crescimento de vocês. Vocês vão longe. Conta comigo aí sempre. Obrigado, cara. Tá bom? É nóis. Valeu, valeu, galera. Vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Não esquece de se inscrever, de dar o like e seguir o Flávio Augusto. Vai lá. Um beijo. Tchau. E não. Alguém. Tem balas de sniper. Tem aqui quatro. Oito. Ó, Gera. Aqui, a parte da casa. Vou despedir. Escuta, já escutou a hora Tô mais escuta aqui Tem mais um aqui, pode levar Ah, não vou levar não, tô levando o quarto de show de droga Tá levando granada Show de droga, tem mais kit Pegar mais um Pegar mais um Vai subir lá em cima Eu não sei porque mas É engraçado né Eu tava com essa doze De alavancar azul Atirando os cara Parece que nunca dá dano Tô com essa verde aqui Os dois tiros com o dedo e mais de cem É, mas é verdade Tem a queimera aqui na frente também Tem uma do outro lado Tem um barco Tem uma doze Aqui ó Aqui ó Tem uma doze Tem aqui ó Tem uma doze Tem uma doze Agora eu chego Aí meu, tem um atrás da pedra aqui ó Ó tem dois, tem dois Ó o outro lá Boa O outro vai morrer aqui ó Só no gás em Aí ele vai morrer O outro vai morrer O outro vai morrer O outro vai morrer O outro vai morrer Por que ele morreu no lugar? Por que ele estava com o cara O cara morreu também Deixa ele pegar aí Não adianta, não adianta Eu tenho onde furar E aí Não peguei nada Não, mas nem adianta Não tem onde furar Eu vacilei, eu tava com o cara, o cara morreu, mas eu ia ver aqui o cliente. Deixa eu tirar aqui. Calma, eu tô morto no alto, o cara vai para o jogador. Ok, eu vou virar. Ok, eu vou virar. Eu vou virar. Meus de novo. Eu vou virar. Eu vou virar. E aí, eu vou virar. Tome a gente matar? Não, eu tinha. Pega o caminhão. Eu tinha nem para ele. Eu tenho o caminhão. Subi ali no morrinho, ali, ó É dois solo Tá ali embaixo, ó Você deve ter visto o outro, tá? Onde tá? Ali embaixo Aí não se arrependendo Só esborreu lá, um acho que morreu na granada e o outro Sei lá Onde tá? 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 Onde tá?